Tem dó de mim Tem dó de mim Meu amor não faz assim Volte e desate esse nó Tem dó Tem dó de mim Saudade tem gosto ruim Amaga que nem geló Tem dó Tem dó de mim Meu amor não faz assim Volte e desate esse nó Vambora Ah, por favor me diz como fazer Pra acalmar o que dói em você E de paz vestir Seu coração tem perdão Bem, o mau tempo eu sei vai passar E depois que a maré baixar A prumade fez a direção Quero contigo a certeza do mesmo endereço O passo de um recomeço A cada amanhecer a louça A velha cantiga embalando a criança A dança que alegra a festança Quando a roda gira no ilê O encanto do canto de um curió Pra sempre o seu xodó Enquanto na vida eu viver Tem dó Tem dó Tem dó de mim Tem dó Saudade tem gosto ruim Amaga que nem geló Meu coral, meu coral Tem dó Tem dó Tem dó de mim Tem dó Meu amor não faz assim Volte e desate esse nó Tem dó 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 Meu amor não faz assim Volte e desate esse nó Ah, por favor me diz como fazer Pra acalmar o que dói Em você E de paz Vista em seu coração Tem perdão Bem, o mau tempo eu sei vai passar E depois que a maré baixar Abrumar de vez a direção Quero contigo a certeza do mesmo endereço O passo de um recomeço A cada amanhecer A velha canta e guia balando a criança A dança que alegra a festança Quando a roda gira no ilê O encanto do canto de um curió Pra sempre o seu xodó Eu quero ouvir geral cantar Tem dó Tem dó Tem dó De mim Tem dó Saudade Tem gosto ruim Amar que nem geló Tem dó Tem dó De mim Tem dó Meu amor não faz assim Volte e desate esse nó Eu quero ouvir quem aprendeu Tem dó Tem dó Tem dó E aí Agora eu quero ver se a galera daqui do lado de cá sabe Tem dó E aí Saudade tem gosto ruim Amar que nem geló Amar que nem geló Tem dó Tem dó Meu amor não faz assim Volte e desate esse nó Obrigado Quem gostou faz barulho pra Conexão Rio Manaus Aê André da Nova Salve o samba Obrigado família Ruda Obrigado